Bora pegar o voo! Bora né? Bora! Conhecendo a Mallorca Aqui ainda tá calor! Que chiqueza desse povo aqui! Gente que legal! É... Vai ser legal! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Eu achei! Você vai com a gente? Eu não posso! Camino da Rolê de Helicóptero! Pro rima de Nova York! É mole ou não? Que aí, boiadeiro? Bora! Bora! Let's Bora! Let's Bora! Let's Bora! Let's Bora! O nosso piloto é brasileiro? Sim! Top! Os dois pilotos são brasileiros! Não, o guarda é! E eu também! Ai, tu pode ficar acertado aí, velho! Sim, tá! Sim, tá! Sim, tá! Sim, tá! Sim, tá! E aí, tá! Tchau, tchau.